Essa é a banda, rapariga fuleira Eita, oi, oi, dá-lhe bola aposta E aí, Bernadette, minha baterista Oi, 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 oi Tô querendo um elmato, nem gostoso de lascar Só que agora tá difícil, só queria galopar Tô querendo um elmato, nem gostoso de lascar Só que agora tá difícil, só queria galopar Eu tô com fogo no rabo até demais Eu quero um mazo pra eu galopar Eu vou gritar, quem quer o meu brinquito Pra dar uma sarradinha E aí eu senti a sensação Quero mais, quero mais, vem, vem, vem Quero mais, quero mais, vem, vem Quero mais, quero mais, vem Quero mais, quero mais, vem, 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 vem Segura a troca Oi, 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 oi É a banda, rapariga fuleira Arrasta, carinha de foca Tô querendo um elmato, nem gostoso de lascar Só que agora tá difícil, só queria galopar Tem gostoso de lascar Só queria galopar Eu tô com fogo no rabo até demais Eu quero um mazo pra eu galopar Eu vou gritar, quem quer o meu brinquito Pra dar uma sarradinha E aí eu senti a sensação Bem, 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 quero mais, quero mais, vem, vem Quero mais, quero mais, vem, vem Quero mais, quero mais, vem, 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 vem Oi, 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 oi E aí eu vou gritar, vem, 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 vem